Oh, isso é muito importante Os altos céus pertencem ao Senhor Deus diz o céu é meu território Eu sou o rei dos céus E eu quero que vocês sejam reis Então eu vou os tirar dos céus Te colocar numa roupa terrestre E te colocar na planeta terra Para que vocês possam ser reis É por isso que Deus é chamado O rei dos reis Ele é chamado o Senhor dos senhores Vocês sabem Que anos atrás Tinha um rei em Portugal Que o filho queria ser rei Sabe o que ele fez? Ele mandou o seu filho para o Brasil Leia a sua história E o rei de Portugal Era o rei dos reis Agora Sempre que o rei voltava para a Europa Ele se tornava príncipe Quando ele saia de casa Voltava para a América do Sul Ele era rei É por isso Que eu tenho vindo aqui te implorar Não vá para o céu agora Você não tem lugar lá A tua autoridade É na terra É por isso que Jesus disse Pai Não responda a oração deles O que é a oração deles? Oh Deus Take us out Of earth Rapture Rapture Religious people Rapture Religious people Come quickly Lord Jesus Take us out Take us out As Jesus disse No Não 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 Responde a oração deles Não responde a oração deles O que é que Jesus disse Pai Pai Do not Take them Out of the world Não os tire deste mundo Quando você for para o céu Você é um príncipe. Quando você vem à terra. Você é um rei. Você escolhe. Na terra. Você governa tudo. No céu. Você não governa nada. No livro de Apocalipse. Diz assim. Quando estivermos no céu. Nós somos princesas e princesas. Com Deus. Mas a Bíblia diz. Em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Diz. Eu vi um novo céu. E uma nova terra. Que descia dos céus. E nós governamos com ele. Na terra. Como reis. Você tem mais autoridade agora. Você tem mais autoridade agora. Do que você vai ter quando chegar nos céus. Você é poderoso agora. Não seja ignorante a respeito do teu poder. O diabo tem medo de você agora. Você pode expulsar os demônios agora. Você pode falar ao vento agora. Ele te deu domínio sobre a terra. Não sobre os céus. O diabo. Ele quer que você vá para o céu. Porque você não tem autoridade lá. Levante a sua mão direita. Fale agora. Diga Satan. Eu não vou sair. Até que os céus venham à terra. Até que os céus venham à terra. Eu quero encerrar esta noite. Em quem você é. Não seja ignorante de quem você é. Eu quero demonstrar algo. Olhem para mim, por favor. Eu quero que a câmera. Pegue aqui perto. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Deus disse. Vamos fazer o homem. Conforme a nossa imagem. E semelhança. E deixe que eles tenham domínio. Autoridade. Governo. Sobre a terra. Agora. Quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o universo. Quando Deus criou a terra. Ele usou um sistema. Você tem que ouvir cuidadosamente agora. Se você aprender o que eu vou te ensinar. Você nunca mais terá medo de nada. Gênesis capítulo 1. Por favor, voltem lá. Quando Deus criou qualquer coisa. Ele usou um sistema. Olhe a Gênesis capítulo 1. Versículo 3. E Deus disse. Versículo 6. E Deus disse. Versículo 9. E Deus disse. Versículo 11. E Deus disse. Versículo 14. E Deus disse. Versículo 20. E Deus disse. Versículo 24. E Deus disse. Como é que Deus criou as coisas? Por falar. Mas Ele não apenas falou. Ele focalizou a sua palavra. No material. No material. No material. Ele queria que fosse criado. Outra vez. Ele focalizou a sua palavra no material que Ele queria que fosse criado. Outra vez. Ele focalizou a sua palavra no material que Ele queria que fosse criado. Isso é muito importante. Olhe na sua Bíblia agora. Quando Deus queria criar as plantas. Quando Deus queria criar as plantas. Versículo 11. O que Ele falou? Ele falou a terra. Sai a vegetação. E da terra saiu a vegetação. Por quê? Porque foi aí que Deus falou. Deus não apenas fala. Ele fala ao material. E tudo que Ele diz ao material. Sai do material. Exatamente o que Ele disse. Então Deus focalizou a palavra. Lá na terra. E Ele disse. Sai as plantas. Sai as vegetação. E saíram. O que é que Deus falou? A terra. Então as plantas. Elas são 100% feitas da terra. Quando Deus quer criar o sol. As estrelas. Olhe o versículo 14. Ele diz. O Senhor Deus disse. Aos firmamentos. O que é o firmamento? Caos. E Deus disse. Que haja luz. E os gases vieram juntos. E criaram as estrelas. Cientistas. Eles acabaram de descobrir. Que o sol. É nada que os gases. Eu poderia ter dito isso para eles. Por quê? Porque foi para isso que Deus falou. Olha o versículo 20. Quando Deus queria os peixes. A Bíblia diz. Deus disse às terras. Produzam seres viventes. E eles saíram das águas. Então todo peixe. É 100% água. E terra. Por quê? Porque está debaixo da terra. Água e terra. Quando Deus queria as plantas. Ele falou ao terra. Quando Deus queria as estrelas. Ele falou ao firmamento. Quando Deus queria o peixe. Ele falou para a água. Olha o versículo 24. Quando Deus queria os animais. Específico. Ele disse. E Deus disse à terra. Traga quatro criaturas vivas. E eles saíram. E eles foram criados. Todo animal na terra. É 100% terra. Todo peixe. É 100% água e terra. Toda planta. É 100% terra. Toda estrela. É 100% gases. Por quê? Porque aquilo que Deus falou. Trouxe o que Ele quis. Quando Deus queria o peixe. Ele falou para a água. Quando Deus queria a planta. Ele falou para a terra. Quando Deus queria os animais. Ele falou para a terra. Quando Deus queria as estrelas. Ele falou para o firmamento. E quando as estrelas morrem. Elas voltam novamente para os gases. Quando as plantas morrem. Elas voltam para a terra. Quando os animais morrem. Elas voltam para a terra. Quando os peixes morrem. Eles voltam para as águas. Compreende? Compreende? Ok. Listen now. Ouça agora. Quando Deus quer plantas. Ele falou para a terra. Quando Deus quer peixe. Ele falou para a água. Quando Deus quer os animais. Ele falou para a terra. Quando Deus quer estrelas. Ele falou para o firmamento. Olha o versículo 26. It says when God wanted man. He didn't speak to the ground. He didn't speak to the stars. He didn't speak to the waters. He didn't speak to the earth. When God wanted to create you. God said. Let us. He spoke to himself. Make man. Fish came from the waters. Plants came from the earth. Stars came from the firmament. Animals came from the ground. But you came out of God. Veio de Deus. Hallelujah. 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 Whatever is in dirt. O que está na terra. Scientists have proven. Scientists have proven. Is in plant. Whatever is in water. O que está na água. A composição está nos peixes. O que está na terra. Is in animals. Estão nos animais. O que está no firmamento. Estão nas estrelas. O que está em Deus. Está em ti. Você saiu de Deus. É por isso que ele diz. É por isso que ele diz. Com Deus. Quando Deus. Nada é impossível. Com Deus nada é impossível. Aleluia. Glória. Deus. took you out of him. So whatever is in God. Então o que está em Deus. Is in you. Look. Here's what God did. God took some of himself. Deus pegou um pouco dele próprio. Camera, camera. A camera, camera. Por favor. And God says. Let us bring forth this one. Vamos fazer este aqui. So this is man. Este é o homem. This is God. Este é Deus. This is the sauce. Este é a fonte. This is the resource. Este aqui é a outra fonte pequena. Everybody say sauce. Diga fonte. Say sauce. Diga fonte. Fonte. Escreva aí fonte. This is the most important word Jesus used. Sauce. Fonte. The Hebrew word for sauce. A palavra hebraica para fonte. Escreva. Escreva. Abba. Abba. A-B-B-A. A-B-B-A. Hebraico. Hebraico. Sauce. Fonte. Abba. Abba. Nós traduzimos. Em português. Como pai. Sauce. Fonte. Abba. 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 Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Pergunta. O que está aqui neste copo? O que está neste outro copo? Esta aqui é a fonte. Esta aqui é a fonte menor. Então, se você quiser saber o que está neste copo, você pode encontrar neste copo. Este é o meu pai. O pai não quer dizer macho, significa fonte. Então, Jesus disse, eu vim do meu pai. Eu vim do meu pai. Você veio do meu pai. Você veio do meu pai. Você veio do meu pai. Você é um sangue real. O que está neste copo, está neste outro copo. Então, Tomé disse a Jesus. Mostra-nos o pai. Pai. Fonte. Jesus disse. Quanto tempo eu já estou contigo? Você não viu o copo ainda. Você já tem visto o outro copo. Como o pai me enviou. Então, eu te envio. Pai. Fonte. Então, quando as pessoas querem conhecer a Deus. Eles não precisam mais ir para o céu. Aquele que tem visto você. Tem visto a sua fonte. É por isso. Que Jesus disse. Nada será impossível para ti. Por quê? Porque com Deus. Você saiu de Deus. Você saiu de Deus. Todas as coisas são possíveis com Deus. Então, ouça cuidadosamente. Então, quando o homem falhou. Deus diz. Eu tenho que comprá-lo de volta. Redim-lo. O que é que Deus fez? Ele teve que mandar o preço exato. Para comprar o homem de volta. Ele não podia enviar um anjo. Porque um anjo. Não é a imagem de Deus. Ele enviou Jesus. Ele enviou a si próprio. Por quê? Ele enviou a si próprio. Porque ele próprio. Cristo não morreu por ti. Para fazer você uma pessoa de valor. Ele morreu por ti. Porque era o exato valor que você já tinha. Porque era o exato valor que você já tinha. Você é o exato preço. Você é o exato preço. De Deus. Deus. Had to be sacrificed for God. Teve que ser sacrificado por Deus. Para ser redimido de volta a Deus. Você vale o que ele pagou por ti. Ele pagou a imagem de Deus. Para trazer a imagem de Deus. De volta para Deus. Aleluia. E então Deus disse ao homem. Tenha domínio sobre a terra. Mas o homem está com medo. Por quê? Deus é um espírito. Deus é um espírito. E Deus derramou o seu espírito. E Deus fez o homem. O homem não tem um espírito. O homem é espírito. Deus é espírito. A planta é a terra. Estrelas são gases. As estrelas são gases. Os animais são da terra. O homem é espírito. E Deus disse ao homem. Tenha domínio sobre a terra. A terra não é espírito. A terra não é espírito. A terra é física. Então Deus disse. Se o homem vai governar a terra. Ele tem que ter um terno da terra. Então o Senhor foi à terra. Em Gênesis capítulo 2. Ele formou ali o homem da terra. E aí Deus assoprou o homem dentro daquela roupa de terra. Então você é espírito. Mas você vive num corpo de terra. Você saiu de Deus. O seu corpo veio da terra. O seu corpo veio da terra. Mas aqui está a coisa mais importante esta noite. Escrevam aí. Quando uma coisa tem vindo de qualquer outra coisa. Tem que se tornar conectada daquilo que veio. Para que possa viver. Outra vez. Quando qualquer coisa sai de outra coisa. Ela tem que se continuar conectada com a tal coisa da qual ela saiu. Para que possa sobreviver. Outra vez. Quando uma coisa sai de outra coisa. Ela tem que continuar conectada a tal coisa. Para que possa sobreviver. Aquela coisa que saiu. Isso é cientificamente verdade. De onde é que vem o peixe? Da água. They must remain in the water to live. Where do plants come from? Da onde vem as plantas? The soil. They must remain attached to the soil to live. Where do animals come from? The dirt. They must keep eating dirt to live. Where do the stars come from? The firmament. They must remain in the firmament to live. Where do man come from? Out of God. Man must remain attached to God. Where do man's body come from? The dirt. So man must be keep eating dirt to live. Então o homem tem que continuar comendo terra para viver. Da onde qualquer coisa veio. They must feed on where it came from. Ela tem que continuar se alimentando da onde saiu. Para que possa viver. Então os peixes precisam de água. Plantas precisam do soil. Stars need the firmament. As estrelas precisam do firmament. Animals need dirt. Os animais precisam da terra. Your body needs dirt. O teu corpo precisa da terra. And you need God. E você precisa de Deus. Jesus disse. Sem mim. Você não pode fazer nada. O teu corpo precisa da terra. É por isso que você come. Toda a carne no Brasil. É terra. A maçã. É terra. A laranja. É terra. A batata. É terra. Bife. É terra. Peixe. É terra. Tudo vai para o teu corpo. Nada vai para o teu espírito. Por quê? Porque o teu corpo vem da terra. Mas Jesus disse. As palavras que eu falo a ti. Elas são espírito. E elas te dão vida. O teu corpo precisa de terra. Mas você precisa da palavra de Deus. Esta noite. Você está recebendo comida espiritual. Levanta as tuas mãos e agradeça a Deus. Porque o teu espírito está recebendo alimento. Em nome de Jesus. Então quando você for ao mundo. E você disser a eles as boas novas. Diga a eles. Você não quer Deus. Você precisa de Deus. Jesus disse. Se você está em mim. E as minhas palavras em ti. Você será dará frutos. Da mesma forma que a planta precisa do solo. Você precisa de Deus. Você precisa de seu pai. Você precisa de sua fonte. Levanta as suas mãos e diga. Eu preciso de ti, ó pai. Então quando você sair daqui. Você talvez vai ter um alimento para comer. Para o seu corpo. Mas tenha certeza. Que você lê a palavra de Deus esta noite. Para o teu espírito. Finalmente. Ele te fez dele próprio. Porque ele queria que você fosse como ele. Ele é um rei. Você é um rei. Ele é o rei dos reis. E o Senhor dos senhores. Bem-vindo. Ao reino de Deus. Glória a Deus. Se levantem todos agora. E vamos dar ao rei um grande brado de vitória esta noite. David disse. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Segure a mão do seu vizinho. E diga ao seu vizinho. Eu sou realeza. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Baxerinha de baxerinha. Então quando você olhar no espelho. Desse dia em diante. Não veja a sua casa. Veja quem realmente você é. Eu sou como meu pai. Vamos orar. Pai Celestial. Fonte Celestial. Nós somos os teus filhos. Tu és o nosso pai. Nosso pai. Que estás nos céus. Nossa fonte. Que está nos céus. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Shakuramurabashirinha. Tu não tens santidade. Tu és santo. E eu saí de ti. Então eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou como tu. Que venha o teu reino. Tua vontade seja feita. No Brasil. Como é feita nos céus. E nós recebemos o nosso domínio agora. Restaura-nos. A nossa autoridade. Pelo Espírito Santo. Nós somos como tu. Tu nos fizeste de acordo com a tua imagem. Como tu. Que jamais vivamos debaixo da nossa natureza. Que sejamos como o nosso pai. Obrigado, Senhor. Nós vamos sair deste lugar. Cheios de entendimento. Que nós somos como tu. Tu nos deu esta terra. Para exercitar autoridade. E desta noite em diante. Nós tomamos autoridade. Sobretudo na terra. Incluindo o diabo. Aleluia. Nós somos como tu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Nós precisamos de ti. Assim como o peixe precisa água. Obrigado, Senhor. Continue com as cabeças baixas, por favor. Se você está aqui esta noite. E você não está conectado a Deus. Você é como um peixe fora da água. A água não precisa do peixe. Mas o peixe precisa da água. Se você não está conectado a Deus esta noite. Você é como uma planta fora do solo. O solo não precisa da planta. Mas a planta precisa do solo. Deus não precisa de você. Você é que precisa de Deus. Neste momento. A fonte. Está buscando você. Se você quer colocar a sua vida. De volta nas mãos de Deus. Ele quer te receber esta noite. Se você quer voltar a Deus. Para que você possa ter vida novamente. E dar frutos. Eu vou te pedir. Para que você volte para o seu pai. Volte à sua fonte. Ele vai te dar vida. Se você quer voltar a Ele esta noite. Diga ao seu vizinho. Com licença. E eu quero que você faça a sua frente. E você quer passar e sair do seu lugar. E vir aqui a frente. Vem aqui você que quer fazer esta decisão. Eu quero que você volte a Deus. Esta noite. Talvez você veio com um amigo. Você veio apenas observar. Você veio apenas observar. Mas Deus está falando contigo esta noite. E Ele está dizendo. Você tem que voltar a mim. Você tem que voltar a mim. Saia do seu lugar e venha aqui a frente agora mesmo. Nós vamos esperar aqui alguns minutos. Diga ao seu vizinho. Você que quer vir aqui. Deixa-me sair. Por favor. Deixa eu passar. Venha rapidamente. Venha à frente. Venha à frente. Dê a sua vida ao Senhor. Dê a sua vida novamente ao Pai. Venha de todos os lugares aqui. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Por favor, as outras pessoas orem neste momento. Todos os cidadãos também. Orem por aqueles que estão vindo. Eles precisam voltar a Deus. Eles precisam voltar a Deus. Eles precisam voltar ao Pai. Eles precisam voltar ao Pai. Venha agora. Venha rapidamente. Continue a vir. Venha rapidamente. Glória a Deus. Vem rapidamente. Todos continuem orando. Ninguém se movendo, somente as que estão vindo à frente. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Venha rapidamente. Levante as mãos e adore-o agora enquanto as pessoas vêm. Continue a vir. Glória a Deus. 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 Sabo-me. Glória a Deus. Continue a vir. Vem aí de trás. você que está aí atrás e quer ver mais um minuto, saia rapidamente vem a sua fonte volte a sua fonte vai ver a vida glória ao mundo salve a curar o teu Espírito e refletir ao mundo o seu mundo glória a Deus 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 clap your hands for those who will come this morning dê um aplauso àqueles que vieram à frente essa noite vamos segurar as mãos juntos todos 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 dê a mão ao seu vizinho Jesus disse wherever any two shall touch and agree concerning anything on the earth sobre alguma coisa na terra heavenly Father Pai Celestial thank you te agradeço isso aqui são tua imagem eles voltaram a ti coloca-os de volta em ti assim como a planta no solo dê a eles vida novamente recebam-os agora um novo começo a new life em tua vida repitam depois de mim heavenly Father repitam depois de mim Pai Celestial tu és o meu Pai tu és a minha fonte e eu me coloco de volta em ti e eu me coloco de volta em ti e tu dissestes na tua palavra se eu permanecer em ti e as tuas palavras em mim eu posso pedir qualquer coisa e será feito eu recebo heavenly life as línguas celestiais o reino de Deus na terra agora mesmo eu sou um filho de Deus eu sou um cidadão do céu em nome de Jesus amém levante as mãos e a paz ao Senhor glória a Deus